E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal no vídeo de hoje. Estamos aqui mais um episódio de Band 10 Alien Force, então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. E aí? E aí? Vamos lá. Estamos aqui na fazendinha dos DNR, né? E temos aí um novo alien, ou não tão novo pra gente, que já conhece ele faz anos, o Enormossauro. Então vamos lá que tá na hora do pau. O bichão é forte. É muito forte mesmo. É praticamente um... ele é mais forte que o quatro braços, né? Ele é um dos aliens mais fortes em força física, né? Só... Só não é tão forte aí como, tipo, atômico, né? O alien X, é claro, né? Que são os aliens mais poderosos, mas assim, força física, tipo... ele... ele provavelmente tem uma força parecida com o do gigante, né? Porque ele consegue levantar, né? Um Tocusta. Opa! Com o novo aí. Vamos botar para o... Ah, o Enormossauro mesmo, né? Um alien novo aí. É, galera. Mas os vacaçadores, eles conseguem levantar até um Tocusta. Pra vocês verem como a força deles é grande. Muito grande mesmo. E ainda mais que ele tem as formas crescidas, né? Opa! DNA em VULP, mano. Da hora. Da hora até. E ainda mais que ele tem as formas crescidas, né? Acho legal esse ataque que ele dá. É tipo uma jogada de corpo. É o Body Slam. Aquele movimento do Pokémon, tá, hein? Pro Lenormossauro! Body Slam! Lenormossauro dá uma surra nesse VULP Master. Que ele não pode nem te ver. Ele não tem nem olho. É como se... Fosse... Significasse que ele não podia ver, hein? Pois assim, o besta também não via. Friagem. Cala Frio. O Friagem nesse jogo tem uns combos bem legais também, né? Esse combo aí. É muito top esse combo. Ele mistura intangibilidade com frio e tal. Bom, galera. Mas voltando a falar do Lenormossauro. Uma coisa que eu achei pai no universo, sabe o que foi? Foi que ele perdeu a habilidade lá de crescer, de crescimento. Quer dizer... Eu acho que ele não perdeu. Ele só não usa, tá entendendo? Ele não usa aquele poder de crescimento. E eu acho... Eu acho ruim isso. Porque eu achava tão legal. Tipo, ele crescendo lá no... Vale em força de metade, né? Criando aquelas... Escamas de Stegossauro e tal. O Lenormossauro é meio lento aqui nesse jogo. Não é porque ele também é bem grandão, né? O ruim é isso. Mas... Tá de boa. Ele é bem forte. Eu vou poder ele ser forte. Mas também vamos usar outros agens aí. Ai, cara... Droga, mano. Ele acabou... Ele... Interferiu no meu combo. Eu não consegui terminar meu combo. Eita aí. Os Vulpimansers daqui, eles... Eles conseguem disparar espinhos. É porque é um dos poderes do Vulpimanser, né? Que não foi machado na série. Eles podem assim... Quando eles crescem, eles ganham a habilidade de disparar espinhos. É... A gente nunca viu na série, mas tem aí no jogo, pelo menos, né? É legal isso. Até que faz sentido. É um combo do... Macacaranha mesmo, né? O bichinho. Mas não tem como nesse jogo. É... Mas vamos lá. É... E eu achei meio ruim eles terem tirado isso. Tendo o Lenormossauro não poder... Não... Não crescer na série. Assim, tem uma teoria que diz que no último episódio. O Novo Amanhecer. Ele... Ele cresce. Não tem aqueles... Do tamanho equiparado do gigante. Aí, ó. Aqui é monstro. O bicho é fortão mesmo. Né? Mas é só teoria. Porque ele nem apareceu Aziz Kama de Stegossauro. Só que Aziz, não precisa. Não é obrigatório, né? Precisa Aziz Kama de Stegossauro pra... Ele usar... O crescimento. Aquilo ali é só pra... Não tem. Só pra causar medo mesmo. Só pra... Né? Dar um... Um... Fazer aquilo lá. Um dinossauro. Um monstruosão. Opa! Poderzinho azul aí. O poder do... Do frio. Eita! Falando em frio... Temos o contrário do frio. Fogo. Um DNA alien pironita. Vamos lá. É fogo contra fogo. Isso aqui é... É fogo... Fogo e rocha versus fogo e planta. É... É... Excelente. Esse bicho aparece assim na série também. Porque só aparece, né? Os DNA alien que são... Tipo... Humano, né? Não é? Aparece esse bicho aqui. Só... Só apareceu os DNA alien arachnachip. É... Lá no... Ultimate alien, né? No... Eu preciso de... Que eles vão lá pra... Aranha Simir. Mas assim, no Alien Force não aparece não Eu achei legal, se ele tivesse mais Aliens Né, assim, mas vamos lá Vamos de friagem Agora é frio contra Fogo Eita galera, que onda Eles não congelam, né Eles não congelam, mas eu consigo fazer o combo Que top, né Vamos lá de Macacaranha agora, né Já veio ali a teiazinha Então, bora lá Macacaranha Então, trabalho para as aranhas Ah galera, e tipo assim Nesse episódio que eu falei Que eles vão para Aranha simia O episódio do simia mandou É mostrar lá o Predador do Macacaranha, que seria o Tubarão de raiz, né E tipo, eu acho legal isso Porque mesmo que não tivesse ainda O negócio O Nemetrix Já tinha negócio de predador, né Naquele tempo Tanto que quando eles foram para Pisces No episódio de fundo, né O planeta dos Pisces Vola As Pisces Prema E entre outras criaturas aquáticas Também aparece Predadores lá, né Tipo o povo monstro de Pisces Ele é um predador Então, no Supremação Eles já tinham essa ideia De colocar predador Só não tinham o Nemetrix ainda Mas, né Eles colocaram lá A ideia do Nemetrix De ter um vilão Que tivesse os predadores Dos aranhas do bem Eu achei muito legal essa ideia E é tanto que Opa, um outro com Caraca, mano Aparece como direto aqui E tipo assim Vamos ver lá Esse com do Enormon Eita Puxando Como é que eu vou passar aqui Ixi Ah, sabia Não sei Parece que dava para queimar Esses bichos Parece feno Tá ligado Aí eu Taca um fogo E aí que deu certo Voltando Tá falando dos predadores Foi revelado Galera Os predadores Entendeu Os predadores Que poderiam aparecer No universo E não apareceram Mas como o Derek J.O.E.D. Ele tá nesse negócio De ficar revelando as coisas Que vocês virarem No meu vídeo Ele tá revelando Muita coisa Tá revelando Aliens do Ben 23 Tá revelando Um monte de alien meme Do Ben Zarro também Eu acho engraçado Que os aliens do Ben Zarro Tudo termina com Zarro Seria o que? Franken Zarro Sneri Zarro Aí o Ultra T dele É Ultra T Zarro Eu acho legal Que alguns Ele tem umas aparências Tipo Bem diferente Tona mesmo Por exemplo O Ultra T Zarro Ele tem a aparência Do Malware Ixi Meu Deus Já Outro como Nossa Muito rápido Ele tem a aparência Do Malware Na primeira forma E tipo Eu acho legal Porque aquela forma Era uma forma Imperfeita De um Mechamorfo E o Omnitrix Ele dá a perfeição Dos aliens Aí tem um alien Imperfeito E imperfeito Ao mesmo tempo Mas eu acho Que ele poderia ter Aí Os mesmos poderes Do Malware Entendeu? E como será que É o Enormon Sauron Na forma vermelhona Acho que eu vou virar Aqui ele Enormon Sauron Ele é todo brilhantizão Enormon Sauron No Kaioken Muito mais forte Ele Vamos lá Tá na hora da ação Toma DNA Toma DNA Ai cara Eu odeio Esses armas De jeito que eles usam Eles ficam impedindo A gente de usar Ataque Ainda mais Eu não sei o que é lentão Aí Ele bate devagar Assim Tá ligado Aí fica A arma de usar Os combos Por isso que Às vezes Eu não uso Sempre o Enormon Sauron Eu uso os outros Airem também Não é só o Enormon Sauron Só porque No nome do episódio Daí eu vou colocar Como destacar Com o Enormon Sauron Eu não vou virar Só ele não Ai meu Deus É muito chato Isso Toma fogo Nesses bicho Queimar até a morte Só que O DNA de De Pironita Não pode queimar Até a morte Não Porque eles já estão Queimados É então Vamos só Vamos só dar Um escondinho Aqui E acabar com ele Acabar com a festinha deles Que O DNA Aqui Só serviu Para apanhar Nessa série Tanto na série Original Como Como nesse jogo Aqui Na série Original Que eu digo É o Alien Fosse Não estou falando Da saga clássica Não A arma O Cacaré É bom Nessas fases De parkour Engraçado Que hoje Eu estou Bom nos parkour Estou errando Nada Estou errando Um Hoje está Legal Pois é Galera Aí ele está Revelando Muita coisa O Derek White Ele revelou Uns predadores Que poderiam Aparecer na série Só que não Apareceram Muita coisa Era para aparecer Na série Só que Como a série O Homem Universe Foi cancelada Muita gente Não sabe Mas foi cancelada Vamos lá É Normossauro Está na hora Eita Menino Viu aí O combo Dele Gostei até Muita coisa Poderia aparecer Na série Mas não apareceu Porque ela foi Cancelada Porque Tipo Foi muita coisa Aí O Homem Universe Ele não estava Fazendo muito sucesso Que nem os outros Band 10 Aí a gente decidiu Cancelar E fazer Eita O Homem Universe Está quebrando É tudo Tem nem pena Desses bichos Esses bichos Vé de fogo Deveria Ele devia ter Um combo Que fosse Assoprando Não tem Para apagar Essas velas Alienismo É Vamos lá Arraia Jato E O Reboot Ele foi criado Aí Porque o clássico Fazia muito sucesso Aí eles Quiseram Fazer o Band 10 Crianças de novo Para ver Se fazia sucesso De novo Mas Fez sucesso Com as crianças De agora Vixe O negócio é elétrico Já não posso Virar o Friagem Porque A gente tem que Fraqueza Contra essas coisas Né A eletricidade Quer dizer Na verdade Qualquer área Aqui Se eu Que eu Virar Vai ter Fraqueza Contra a eletricidade Ai Tem que ser Tem que ser rápido Vai Isso A gente Fazendo uns Parkourzinha Ali Pera Macacaré Macacaré Hoje Hoje está só Sparkour Macacaré Eita Meu Deus Tem que ser Muito rápido Aqui Isso Macacaré Macacaré É o cara Macacaré É um dos animais Ágil Ai Meu Deus do céu Ai meu Deus Parece que dói De verdade Ai meu Deus Dessas fases Dessas fases Tem que Fazer tão ligeiro Porque os bichos Eles apagam e acendem Na mesma hora Ah Mas conseguiu Tem que fazer Alguma coisa Aqui G-Tray Ah Eu acho que Tem que virar O Arraia Jata Aqui no caso Vamos ver Oxente Galera Não sei o que fazer Não Tô aqui Bem a hora Deixa eu virar O toalhinho Aqui pra ver Se ajeita Ah Era isso mesmo Virar o Enormo Os arraia Jata Ah tá O Enormo Os arraia Jata Hoje é É os puzzles Macacaré É parkour Enormo Os arraia Jata É os puzzles E as brigas Quebra é tudo Pra quem nunca Viu o arraia Jata Nadando Tá aí O arraia Jata É um arraia Jata Muito útil Ele substituiu Só no ar Em força Ele substituiu O aquático O XLR8 Insectoide E Mega Olhos Tá vendo aí Foi até uma pena Que ele não apareceu No universo Porque o arraia Jata É um arraia Jata É um arraia legal Até Tem gente assim Que não gosta Que acha ele irritante Mas Eu gosto dele Mano É um arraia até Até legal Ele Mas ele Ia aparecer assim Tipo Eu vou fazer um vídeo Aí mostrando O visual Dele que foi divulgado O visual dele foi divulgado Junto com o acelerado Também Em um universo Aí eu vou mostrar Eu vou mostrar pra vocês Como é que seria ele Eu só não sei se ele teria roupa Eita Ai Eita que vacilo Olha Eu perdi o negocinho lá As bolinhas ali Oxente Oxente Cadê o jogo? Vale Ah voltei Ah Eu só perdi o negocinho lá mesmo Que pena né É né Fazer o que? Vamos lá galera Vamos usar aqui A fase aquática Ó Podemos ter uma fase assim No clássico né Pra mostrar o aquático Mas não Ele só coloca 5 aliens No jogo do clássico né Sendo que é bem 10 Aí 5 aliens Só assim Era pra ser Bem 5 Né Acho que é só Não virar os ataques Se eu não me engano Que tem 10 aliens né Nos outros é tudo Tudo menos né Acho que mais pra frente É mais pra frente No supremacê tem mais né Oxente Como é que eu vou Ah Acho que é friagem né Deve ser isso Ah É Tá certo Ih Deixa eu deixar as ventanias Olha Nós estamos aqui É Nós estamos no planeta do Tartagira O gel que é o Laniário Estamos fazendo essas ventanias Tocando essas pedras em mim Ih Vou morrer Droga Primeiro parco de hoje Que eu morro Ai Eita Essa doeu Mas vamos lá Ai Arraiajato Ai Arraiajato Ai Duas vezes Meu Deus do céu O bicho Não arraiajato Chega Deu pena Ai Conseguimos aqui E agora Friagem de novo Eita Boa hora Pra ganhar um combo No momento que eu estou fazendo um puzzle Aqui né Não exatamente um puzzle Mas só atravessando O brega Essa aqui Vamos lá Vira a freagem supreme Vermelho Boa Friagem vermelho Bora A freagem vermelha Mas o gelo continua azul Vamos lá Freajão Tá na hora da ação Galera Eu queria muito Que ele usasse isso como na série Essa esclava de gelo É muito legal né Acho muito legal Tem muita coisa mano No jogo Tipo O pós-altiário Aquele artefato que tem No supremacia Imagina aí Se o Ben tivesse aquele negócio ali No desenho Mano Eu de que A série ia ser muito melhor né Porque Já ia ter o supremo Aí imagina Galera Ter o supremo E o pós-altiário né Imagina aí Esse bicho Ixi É o boliche É o boliche de pedra Aí imagina aí Ter o supremo E o pós-altiário Ia ser muito mais forte né O Ben ia ser realmente apelão E o O quatro braços tem um compo parecido né No protector Ele jogava os outros né Se eu não me engano não era Então galera Esse episódio aqui vai ser Até grande né Já passou de 15 minutos aí E nós estamos aí Tá legal galera Tá legal É porque é muito vilão repetitiva É como eu digo galera Faz uma meia hora aqui Eu acho que É que Claro né Eu vou cortar algumas partes Vou cortar algumas partes aí Vocês viram né Mas Ivo Macacaranhazinha aí Não é fraco não Mas É praticamente É uns vilão muito repetitivo Tá ligado Por isso que Eu cortei algumas partes Estou acelerando algumas né Porque É muito vilão repetitivo e tal E não tem graça Tipo É praticamente As mesmas lutas né E tal O único O único que eu acho Nesse jogo Como eu disse pra vocês Milhões de vezes é isso Mas o jogo em si é legal Os combos é legal A história do jogo é legal Pode até fazer um vídeo Fazendo A história do jogo Mas terminamos aí né Ben Estamos quase no arreio Você está perto? Não estou muito longe Mas acho que Posso ser capaz de Desclarar o arreio De aqui Como? Eu encontrei o arreio E parece que É o ponto de fonte Os padrões de circuitos Talvez se eu puder Desclarar o arreio Vai descer o circuito E descerar o arreio Você está planejando Desclarar o arreio O arreio Sente? Eu vou tentar Você e Kevin E o Ben pulou E nem morreu Enfim galera Terminamos aí a fase Foi uma fase bem longa Mas Está aí o episódio Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Falou e tchau Tchau